3, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Puslar que fac consolida Tras 1, 2, 1, 3 Alegria de sol, alegria de sol, meu bebê de verão Vem, magalhã, roxão, traz a ceia do mundo, que tem tem coração Hoje é um dia de sol, alegria de sol, meu bebê de verão Vem, magalhã, roxão, traz a ceia do mundo, que tem coração